Gente, pra começar, eu abri a pasta verde, usei um cortador de círculo e usei um bico de confeitar, que tem um círculo menor. Cortei, fiz outro cortado mais em cima, dei uma ajeitadinha e colei no bolo. Esse processo eu fiz em toda a volta do bolo. E o restinho que sobrava, essas bolinhas, eu colocava no bolo também. E fui fazendo. Até fazer todo em volta do bolo. Aí foi isso, gente. Aí o mesmo que eu fiz com o verde, eu fiz com o preto. Gente, o mesmo processo. Aí embaixo, eu abri a pasta verde e fui cortando com o cortador e fazendo bolinhas, pra assim as bolinhas ficarem no mesmo tamanho. E fui colocando ao redor do bolo, largando o espacinho pra me colocar as bolinhas pretas. E aí 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 Aí, a parte de cima eu não gravei, porque aí no vídeo já tem, no meu canal já tem, eu gravando o bolo, cobrindo o bolo desse tamanho. Aí, eu imprimi o símbolo do Ben 10, abri a pasta preta e vou fazer o fundo com esteca e cortando aos redor, pra fazer o fundo da letra do Ben 10. Se não tiver esteca, pode ser um estilete, alguma coisa que corte. Aí, passa aí cola CMC, onde eu vou pegar o meu símbolo. E preguei. Aí, eu vou passando cola CMC nos cantos, pra que fica bem coladinho, pra que não fique saltando depois. Aí, depois eu vou cortar as letras. Cortei as letras e o numeral. Abri a pasta verde, da mesma cor que cobri o bolo, e vou recortar as letras do Ben 10. E aí, depois? Não. E aí, depois? Aí, eu coloquei as letras, né, no lugar certinho, igual no símbolo, e fui colando as letras. Aí, eu recortei o número, né, o 1 e o 0, e abri uma pasta clara, e fui cortando, e colei no lugar certinho como está no símbolo. Aí, eu recortei as letras de novo com o verde mais claro, e cortei elas no meio, e coloquei nas letras pra ficar tipo um degradê. Aí, eu peguei pasta preta, e fui fazendo pequenas bolinhas, e fazendo como detalhe no número 0, do 10, como está no símbolo. Aí, do mesmo jeito que eu fiz isso embaixo, eu coloquei em cima também. Fiz os mesmos detalhes, ao redor do bolo verde, ao redor do símbolo. Fiz do mesmo jeitinho, o mesmo processo. Fiz do mesmo, eu coloquei as letras. E tá aí, gente, do mesmo jeito que eu fiz isso embaixo, eu fiz isso em cima, tá? O mesmo processo. Então, é isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva, e até o próximo aí, gente.